O padre Bruce Eder da Igreja Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição e São Carlos Borromeu de Jacuí iniciou uma nova missão, caminhar pelas ruas da cidade, levando a bênção aos cidadãos nas residências e nos comércios. Essa ideia do padre andar pelas ruas da nossa cidade de Jacuí, com certeza uma inspiração divina, a vontade de Deus que veio no coração do padre. De onde veio, como aconteceu. Alguns dias atrás eu saí da minha casa paroquial e vim até a Matriz da nossa cidade de Jacuí para fazer a minha oração da manhã na Capela do Santíssimo. E quando eu estava chegando na igreja, atravessando a rua, passou um moço de moto, aí ele viu o padre, ele contornou a moto e veio e pediu a bênção. Aí ele disse, padre, o senhor pode me abençoar? E então eu dei a bênção a ele. E ele disse algo que ficou no meu coração. Ele disse, que bom que eu encontrei o senhor pelo caminho. O início da caminhada religiosa foi na segunda-feira, dia 7 de junho, que começou pelo bairro Santa Cruz e durante todo o mês de junho, ele caminhará levando a bênção por toda a cidade. Segundo as informações da paróquia, serão seguidos todos os protocolos de segurança contra o Covid-19. O padre usará máscara, não pegará na mão, nem abraçará, e também não entrará nas residências. A bênção será dada na rua. Essa frase, que bom que eu encontrei o senhor pelo caminho, não é o padre, é o senhor, o nosso Jesus, que age e usa o padre como instrumento. Então, é a vontade do senhor, é esse Espírito Santo derramado sobre nós, e que essa bênção de Deus venha sobre todos nós, nossas cidades, nossas casas e nossas famílias. Entre os locais visitados pelo padre, estava o hospital da cidade, onde o paróquio deu a bênção aos profissionais da saúde e os pacientes. Venha sobre todas as pessoas que aqui trabalham, os funcionários. Que a bênção de Deus venha sobre as enfermeiras, sobre os médicos e médicas. Que a bênção de Deus traga paz, traga calma no coração. Que a bênção de Deus traga esperança e muita força. Que essa luz que vem do alto, seja a luz. Que a luz do Espírito Santo, que traga paz, que traga harmonia. Que traga harmonia para todos os corações. Que a bênção de Deus traga o seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, sobre a sua casa, a sua família. Olha o que é a Deus. Bom dia. Bom dia. Como é que a senhora está hoje? É também, graças a Deus. Como é que nós já está mesmo? Bora, sim. Amém. 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 Ai, que agradeço. Sobre cada um de nós. Que o teu poder traga paz, traga esperança, traga saúde no corpo e na alma. Contra todo tipo de enfermidade, doença. Que o abençoante eu possa abençoar cada pessoa da sua família. Que eu possa poder abençoar essa casa. Tá? Que abençoado. Amém. 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 Agradecer, ficar abençoando este Teu Filho, que você possa abençoar a sua casa e toda a sua família, protegendo o meu coração, tudo aquilo que eles trazem dentro do coração, com o Teu Poder e o Seu Amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está abençoado, derramado sobre ele, essa luz do Espírito Santo, trazendo a ele toda a sua casa, toda a sua família, saúde no corpo e na alma, e a proteção de todos os teus filhos, abençoai esta casa, abençoai esta imagem, tudo aquilo que hoje eles trazem dentro do coração, toda a sua família, seus filhos e mestres, aqueles que estão longe, aqueles que agrados de Maria, estejam sobre todos, que o manto sagrado de Nossa Senhora esteja sobre esta casa, que abençoai este Padre, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Amém. Amém.